Fala rapaziada, beleza? Aqui no consultório do doutor Marcos, o doutor chamou a gente porque deu pau. Aí já aproveitamos também, trocamos todos os botões do pedal de comando e equipamento tá novo de novo, beleza doutor? Tá zero agora hein, voltou a vida. Vamos dar uma movimentada nela doutor? Sobe um pouco e tá bom, desce o encosto doutor. Doutor, acende a luz do refletor. Beleza, doutor usa esse botão aí e dá um volta zero. Não, 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 só esse de cima do meio, isso, aí ó. Perfeito, show de bola doutor. Tá zero, zero de novo. É, acho que eu posso considerar que essa foi a última do ano. Um abraço. Espero que tenha mais pra você né? É. Um abraço gente, valeu. Obrigado doutor. Valeu. Tchau.